E vai buzinando, e vai, e vai, e vai, buzinando, e aí galera, beleza, de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui em uma corrida de Liberate, que eu amo demais, sabia que ia dar merda, o Liberate ele pula e não sai do lugar, ele rampa e não sai do lugar, bom, corridinha de off-road aqui, só para o Liberate, Xbox One, é, é uma corrida bem maneira, na verdade eu gravei ela, tá galera, só que quando eu fui postar no canal, eu vi que minha planca bugou, ele atrasou o áudio com a gameplay, aí é impossível arrumar, mas beleza, estamos jogando aqui de novo, isso não me dá vantagem nenhuma, com essas molecada aí, mano, essas molecada do mal, moleque, ó, corrida bem diferenciada hein galera, espero que eu caia ali no, ah, como vocês observam, estamos andando com nossos Liberators dentro da água, parece um parque né mano, muito louco velho, foi, pegou aqui, rampou, Ixi, o maluco já está se explodindo ali, boa, boa, segura, 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 aí, aí, foi, 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 vai Liberator, ah mano, está de sacanagem né velho, que o carro, ele entrou com essa força aí mano, Bom, eu peguei um checkpoint ali, agora eu não sei, é, eita porra, o carro passou dentro da água mano, como assim, como assim, Ele entrou literalmente Debaixo Da water Sai da frente, meu irmão Caraca, que loucura Nossa, peguei na ramela, moleque Peguei na ramelinha ali Duas voltas Corrida vale a pena jogar duas voltas É muito divertida Mano, essas corridas eu me amarro Já falei, vou falar Já falei, vou repetir Beleza Vou fazer uma ridezinha aqui É porque eu tô em primeiro Ah não, estava Passa aqui, passou, passou, passou Boa, lindo Boa, garotinha Vamos segurar pra não fazer cagada Porra, já tô em primeiro de novo, hein Segura, segura, malhando Uma volta aqui não compensa Ela passando isso aqui Ela acaba terminando ali na frente Boa As corridas novas, tá galera Esses bagulho laranja aí é tudo Da atualização Opa, opa Calma 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 Que a gente vai terminar Esquenta não Esquenta a pioia não Vamos lá, vamos rampar aqui Vamos bater naquela Rampou, rampou, rampou Aí, boa Corre, 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 corre Liberito Corre, liberito Aí, não, não, não Aí, beleza Esses pneuzão Aí, primeira volta Bom, era rapidinha Bem rapidinha Mas bem maneiro Então Eu coloquei duas voltas Coloque também Ah, e você que Ficar nos comentários Ô, Dinato E PS4 Aguenta aí Que a gente vai fazer assim No PS4, certo E Fique esperto aí Porque eu posso dar uma visitadinha Aí no No PS3 Galerinha no PS3, né Cadê esse, mano Sai, sai, moleque Sai, moleque Boa Toma cuidado Que esses morros aqui É tudo traiço Tudo gosta de trolar As pessoas Boa, boa, boa Dá uma reduzida aqui, ó Pra não Correr o risco De passar aqui, hein Nossa, foi muito alto, hein Vai cair incertito Boa Nossa Sai, moleque Cara, o cara tá disputando comigo Ali, velho O cara tá disputando comigo Vai A gente vai O cara que ganha aqui Vai ser nos detalhes Tá ligado Vai ser nos detalhes Rampou, rampou Boa Aqui tem que pegar força, mano Mas pegar força Eu vou direto, ó Boa, garoto Nossa, mano O carro vai Dentro da água, velho Ih, mano Também atrasou, hein O carro vai Dentro da água ali, mano Ó Liberator Ele tem força Como tu vai ver Já tá lá em cima Pô, boa Caiu com estilo Ixi, o cara tá Nossa Não, mano Eu tô em primeiro, galera Eu tô em primeiro, hein Não, não, não Não afunda não Não afunda não, querido Aí, ó Da outra vez Afundou Dessa não Aqui, ó O esqueminha aqui Não vai acelerar muito Pra poder Aí aqui vai pegar De boa Pegou Boa Será que eu vou levar essa? Será 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 Nossa, cara Tá um bagulho Parece que tá atirando Oh 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 Boa, linda 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 Liberator Acelerou Acelerou, moleque Acelerou Acelerou Vamos levar essa, galera Vamos levar Passa, passa, passa Passa da grade Passa da grade Aí Boa, boa Hum Tranquilo Tranquilo, galera Tranquilo É só administrar, hein Não, não, não Não Não, não, não Não Tragédias, não Isso não era pra tragédias Boa, boa Consegui controlar Consegui controlar Caracoles Aqui não precisa rampar muito alto Porque senão ele pode dar merda Não, não, não Não No final Opa, opa Deu uma piruleta ali Mas Manteve Oh, eu vou levar, moleque Eu vou levar O Dinata vai levar O Dinata vai levar de novo Vai levar de novo Rampo, 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 rampo Ah, moleque Caralho Yes Galera, tá aí Poxone Das três Que eu fiz aí Recente Ganhei as três Poxa Que bom, né Espero que continue assim Então é isso aí, galera Se gostou já sabe Clica no gostei Edição dos favoritos Inscreve aí no canal Pra mais vídeos Obrigado aí, galera Que fortaleceu Que chegou junto Até uma próxima E falou Oh